Mas o Sr. Deputado Menos Bota, do alto, aquela tribuna escameteou um dado muito importante, que no primeiro trimestre de 2014 o PIB recuou relativamente ao quarto trimestre de 2013, ou seja, a economia tornou-se a contrair. O PIB diminuiu e o Sr. Deputado, apesar deste facto recente que tem dias, continuou a insistir na campanha dos sinais positivos que a economia está a crescer e tudo vai bem.